Menina Kid, se inscreva já! Kong, vamos brincar de pintar? Eu tenho vários desenhos da turma do Pororó! Yuppie! Pororó! Então vamos começar! Tchau! 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 Amiguinho, está gostando do vídeo? Deixa um like! Tchau! 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Eu sou muito legal e gosto de brincar. Olá amiguinhos. Eu sou a simpática Pinguim Pet. Eu adoro brincar. Oi, pessoal. Eu sou o Urso Polar Pobby. Eu sou muito legal. Olá, eu sou a castora Lupe. Eu sou pequenininha e tímida. Ei, galerinha. O que vocês estão fazendo aí? Eu sou o Ed. Eu sou muito brincalhão. Estou com muita fome. Olá, amiguinhos. Meu nome é Kronk. Sou um dinossauro muito divertido que adora altas aventuras. Kronk, os nossos amiguinhos chegaram. Eles vieram visitar a gente. Amigos, pororô. Ei, pororô. Kronk, eu vou preparar umas pipoquinhas para eles. Eu já tenho o milho separado. E vou estourar as pipocas. Pipoca, pipoca. E aí, tudo bem? Oh, Jesus. Tchau. 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 Olha, já está pronta. Vou oferecer para os meus amigos. Prontinho, amiguinhos. A pipoca já está pronta. Vocês podem se servir. Ah, essa pipoca está deliciosa. Eu estou adorando. Pipoca. Amiguinhos, gostou do nosso vídeo? Então se inscreva no nosso canal para acompanhar todas as nossas aventuras. Tchau. Tchau. Tchau! 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 Tchau!